1, 2, não deu certo, o Heitor perdeu, Canabarro, oh, Léo, grande defesa! Xaropinho mais uma vez, ameaçou na primeira, ele finaliza, Johnny, ele achou-se do empate, Johnny! Johnny! Espetacular! Na sequência não conseguiu progredir, o Pepita recebeu, o Diogo ajeitou, perna na esquerda, escapou, André Deco fez a defesa, olha o rebote, André Deco! Espetacular! O goleiro do Magno! Olha lá, passou o Boca, a batida pra trás, por um primeiro bate, bateu no ângulo! Ceará pra grande, defesa do Serjão! Que pancada do Ceará! Japa, tanto come em cima do atacante, agora volta pro Japa, preparou a batida pro gol, defesaça do Rafa! Rafa Freitas faz uma defesa espetacular!